Faz o Hulk, Hulk, sentando de 4 Faz o Hulk, Hulk, sentando de 4 Diga, 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 diga Que vem o Gris, manda pra ela Té espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Hulk, Hulk, sentando de 4 Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Hulk, Hulk, sentando de 4 Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Té espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Hulk, Hulk, sentando de 4 Bem no chup, 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 babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Hulk, Hulk, sentando de 4 Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Joce da safada vai movimentando Joga de ladinho que eu vou encaixando Joga de ladinho que eu vou encaixando Joga de ladinho que eu vou encaixando